Pessoal, estou destrinchando o depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a dar na Polícia Federal no caso da Joias. Algumas conclusões são óbvias. Ele omitiu dados, mentiu sobre fatos e não explicou absolutamente nada. Vamos por parte. Ele omitiu, por exemplo, que ele e sua equipe fizeram dezenas, aliás, mais de uma centena de viagens, seja a Arábia Saudita ou aos Emirados Árabes, porque também ele omitiu que a refinaria da Bahia Landulfo Alves, Reflan, foi vendida pela metade dos preços para um fundo dos Emirados Árabes e, portanto, ali há indícios fortes de propina. Tudo isso foi omitido. Mas ele omitiu ainda onde estão esses presentes. E se vocês verificarem, basta fazer na internet, no Google, uma pesquisa sobre fotos do presidente Jair Bolsonaro, ele ostentando joias que recebeu de sheiks e de ditadores árabes. Quando vocês vão vendo essas joias, basta agora a Polícia Federal saber onde elas estão, vieram para o Brasil e onde estão, porque não estão, com certeza, no acervo da Presidência da República, no acervo governamental. Então, podem estar no sítio do Nelson Piquet ou escondidas com o próprio presidente. Então, essas joias, eu fiz um requerimento para saber, para mostrar à Polícia Federal, ao Tribunal de Ponsonão, que tem que saber onde estão essas joias que Bolsonaro omitiu. Agora, é preciso saber também que ele mentiu. Ele disse que só soube dessas joias em 2022. Mentira! Ele tentou, por oito vezes, retomar para si aquele colar e aquelas joias brilhantes e bonitas de 16,5 milhões de reais, que, segundo o almirante, que trouxe as joias para ele, seriam para Michel Bolsonaro. E ele tentou trazer para si. Ele mentiu, dizendo que só sabia disso em 2022, porque antes disso, ele já tinha feito tentativa de reaver essas joias. Portanto, ele foi pego também na mentira. Mas, mais do que isso, Bolsonaro também não explicou por que deixou essas joias no sítio de Nelson Piquet. Às vésperas de ter que ir para os Estados Unidos, foragido, praticamente, o que ele fez. Então, esse caso está muito mal explicado. Ou melhor, debaixo desse angu, como se diz aqui em Minas, tem queijo. Bolsonaro não vai ficar fácil nessa questão para ele. Primeiro lugar, que eu ainda estou insistindo na CPI, a Comissão Parlamentar de Enquete, para verificar toda essa questão das joias e ajudar a desvendar o que foi feito, de fato, com todos esses presentes, mimos ou propinas recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele poderá estar tipificado em três tipos de crime. O primeiro deles é a improbidade administrativa, que ele ocorreu nela. Ele mentiu para o povo brasileiro, ele escondeu essas joias e assim por diante. O outro é peculato, mais conhecido como roubo. E o outro é o descaminho, quando você passa, ou ele passa, num alfândega, e simplesmente não declara aqueles valores fazendo o descaminho das joias. Então, Bolsonaro, o caminho seu será o caminho da prisão. E os das joias têm que ir.